Opa, fala aí, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal TZKZ, mano. Dessa vez, tá, chegamos finalmente na nossa marca de 5 mil inscritos, galera. Muito obrigado mesmo. E, né, vocês me deixaram muito feliz e eu também, né, tenho que retribuir isso de uma maneira. Então, eu vou, né, presentear um inscrito aleatoriamente aqui, né, com um jogo, né, que é o Don't Starve Together, no caso, tá, é pela Steam. Então, eu peço que você tenha Steam, caso você queira, né, participar. E, bem, eu tô aqui com o Igor. Fala aí, galera. Pra quem não sabe, galera, o Igor, ele é, né, o administrador ali do meu servidor do Discord, tá, ele tá sempre me ajudando aqui nas coisas. E, né, o Igor que tá bancando esse jogo aí pra galera aí do canal, tá, então um sortudo aí de vocês vai ter a chance, né, de ganhar o game aí na Steam pra PC, tá. E o Igor vai falar um pouquinho do jogo? Bom, é o Don't Starve Together é um jogo que envolve uma sobrevivência, uma experiência de sobrevivência muito mais imersiva e difícil do que outros jogos. Aí temos três requisitos principais para serem preenchidos. A fome, a sanidade e a vida. Lembrando, galera, que o jogo tem milhares de outros requisitos pra poder estar sobrevivendo. Não é só isso. Então, é um jogo extremamente interessante, é um jogo extremamente legal, que vocês, com certeza, quem for ganhar vai se amarrar muito nesse jogo. Lembrando que é um jogo com uma dificuldade um pouquinho elevada, então, pra quem gosta aí de dificuldade em jogos de sobrevivência, o jogo tem uma dificuldade bacana. E é isso, galera. Bem, pra vocês estarem participando, tá, do... daqui, né, do nosso presentear um inscrito aleatoriamente. Desculpa, galera, a gente não pode falar aquela palavrinha que começa com um S, tá bom? Então, a gente tem que falar assim. Mas, bem, tá? Pra vocês participarem, galera, eu peço que vocês sejam inscritos aí do canal, tá? Comentem aí no vídeo e me sigam lá no Instagram, que vai estar aí na tela, tá? E comentem nessa foto aqui, que tá aqui na tela. Comentem qualquer coisa, tipo, não precisa marcar amigo nem nada. Só quero que vocês comentem lá. Claro, se vocês marcar amigo, eu fico muito feliz, então... Né? Tamo aí. Então, comentando nessa foto aí, vocês já vão estar participando aqui, pra vocês poderem, né, um de vocês ganharem, né, o Don't Starve Together. E tudo isso tá acontecendo, né, porque a gente chegou aqui na marca de 5K. E eu não posso te ajudar muito, né, infelizmente. Na condição financeira, não é absurda. Mas, né, o que eu posso dar é um Don't Starve aí pra galera. Né? Pra dar um jeito de presentear um pouco com os inscritos aí do canal, né, pra quem me acompanha aí por um tempo. E é isso. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueçam de participar. O resultado vai sair no dia que tá aí na tela, tá? Então, fiquem de olho. Tá? Eu vou chamar vocês pelo direct do Instagram. Então, fiquem de olho lá. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. E... Fui. Que dá um tchau, Igor. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri